E aí, galera, beleza? Hoje tem vídeo diferente, eu te falei. Olha o carro ali, ó, tá carregado e eu acabei de chegar na Smart Barber do Prado. Vamos lá? Eu vou cortar cabelo primeiro, depois tem vídeo no ar. Oi, Thiago, corta os negócios direito, hein? Vamos lá. A festa vai começar, já montaram o boate, já montaram as mesinhas, tem até um espetinho ali atrás, vai ser top essa noite. Enfim, curta esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser massa. E aí, Thiagão e André, dá um alô pra turma aí, Alex, é isso aí, galera. A festa hoje vai ser boa. Galera, por causa disso, solta a vinheta, que eu vou fazer nem um, dois, nem três, não é quatro, de uma vez. Tá vendo aqui, né? Solta a vinheta. O expediente acabou, todo mundo cortou cabelo e agora nós vamos gravar esse vídeo incrível com os proprietários, brothers, parceiros, Thiago, Alex e André. Agora, segurei, porque eu vou lá pra dentro do bar. Bora lá. Fala, meus amigos. Eu falei com você que sempre ia ter um vídeo diferente. Enfim, hoje eu tô aqui com o meu amigo Thiago. Beleza, meu brother? Que grande prazer estar aqui com o Alex e com o meu André. Gente, é um prazer, eu corto cabelo, não aqui, em outro local onde eles cortavam cabelo, há muitos anos. E ele falou assim, que um dia eu vou ter uma barbearia, eu quero que você faça, eu vou fazer um balcão de boteco. Foi mesmo. Falei, informou. Cara, marcamos aqui hoje e eu falei, seu Thiago, já que é uma honra minha, o que você quer beber? Então, semana passada, eu tava com esse balanço com o André, a gente tava vendo que as redes sociais estavam bombando e pediu o Regão e o Rich. Cara, foi uma semana fantástica, né, cara? Muito post, olha, todo mundo viu isso, né, cara? Muito legal. E aí eu comentei com você e você falou pro Dino, tá fazendo 100 anos, como 100 anos? E a gente nunca tomou um grande desse. Isso é loucura, então o desafio pra você é esse, né? Eu falei com o Thiago, eu vou fazer o clássico pra você, vou fazer um diferente pra você, um diferente pra você e um clássico pra mim. Maravilha? Então bora lá. Thiagão, você comentou comigo uma vez, tava cortando cabelo, inclusive porque você adora gym. Adoro mesmo. E o Negroni, a gente vai sair hoje do Negroni, hoje é gin tônica não, tá, galera? É Negroni de verdade. No canal, pra quem não viu ainda, a gente tem uma receita de Negroni. Vou colocar o cartãozinho aqui, depois você pode lá também ver, pra ver se essa receita é copiada, tá igualzinho de lá. Claro que eu vou ver, eu vejo todos. Beleza? André, vou fazer o mais levinho pra você. Sacada. Porque você tem cara de novinho, né? A gente tem que fazer alguma coisa mais suave. Eu ia me dar bem escondido. Escontar. Sacada. Gente, se vocês ainda não conhecem, se vocês forem de Belo Horizonte, aqui é a Smart. Você vai fazendo propaganda aí enquanto eu vou fazendo propaganda. Aqui é a Smart Barra. Um conceito bacana, viu, gente? Pra bearia, cerveja e bar. Então eles estão no prato, passam endereço, passam telefone, passam atisados. Vamos ter que ir colando tudo depois nas redes sociais. Vamos sim, vamos passar o interesse. Rua Rubi, 515, esquina com Rua Turquesa, galera. No prato, em Belo Horizonte. Ah, no Belo Horizonte. Uma esquininha movimentada, né? Super movimentada. Tradicional com o prato. Meu Deus, olha o cheiro, olha o perfume. Gente, a gente sabe que... Você tá reparando que eles já estão tremendo no vídeo já, né? Nossa senhora, esse vídeo. Você sabe que isso é um coquetel, ó. Entendeu? Eu fui um coquinho pro santo ali. Nossa senhora, eu sou um barato maravilhoso. O meu tradicional eu vou fazer no copo maior, porque eu sou um patrão desse negócio. Claro, claro. Né? Não, eu vou fazer um grande proxí. É mesmo? Pô, amor. A moral aí, Júlio. Tá vendo, gente? Pra mim nunca é bom. É mesmo. Uma receitinha simples. Mas uma criação incrível. E por isso que teve tanta abarcação nas mídias sociais. Porque de fato a coquetelaria clássica, né? Pra você que tá nos assistindo também. A coquetelaria clássica é o que norteia toda a coquetelaria hoje. As releituras, tudo que é criado hoje é feito dessa forma. Então, é por isso que eu vou fazer, inclusive, um bem diferenciado. Que vai ser com o filhote do Campagio, tá? O aperol é o filhote do Campagio. Ele é amargo, mas é um pouquinho mais suave. E se vocês vão gostar, você pode comentar também. Quando vocês forem assistir, tá? Pode, pode não? Pode também, mas dá. Meu cachorro vai ter erro não, viu gente? Você só tem que tomar cuidado que isso aqui é... É drink de macho. Entendeu? O negócio é... É pacada. Vou usar aqui, no clássico, uma laranjita. Só pra dar um perfume. Maravilhoso. O seu, que é o filhotinho, vou colocar aqui. Também uma laranjita básica. Nesse daqui, eu vou colocar mexericazinha. Que é mais suave. E nesse daqui também, uma mexericazinha. Aí tem um detalhe importante. Nesse daqui, eu vou colocar um cabalzinho. Ó. 7 ml e meio. Anota aí. De licor de laranja. Pode ser control, pode ser triple sec. Aí você escolhe. Calma que não tá pronto não. Tá pronto. Não tá bando aqui pra beber. Calma. Fazer pato de 10 não é fácil assim não, galera. Essa língua dá pra fazer aqui, viu gente? E agora pra finalizar, vou dar só um patozinho aqui. No caldinho, ó. Fechou comigo. De tangerina. Vai combinar muito com ela. Vai ficar delicioso. Que mesmo. Galera, vou ficando por aqui. A noite vai ser longa. O happy hour vai ser maravilhoso. Cara, muito obrigado. Se for um sucesso, se vocês gostarem do Negócio, de outros cofiteis, me chamem sempre. Vai ser um prazer estar aqui. E é bom que eu venho cortar cabelo de graça. Aí vai ficar ótimo, entendeu? Isso aí paga, paga sobrando. Ó, esse é o seu. Esse é o mais fraquinho, mas é o mais gostoso que eu acho. Eu vou aceitar. No próximo vídeo eu quero mais forte. Esse é o seu. E eu vou finalizar o meu ainda com 34 diferentes. Gente, a receita vai estar na descrição. Fica tranquilo. Vai ter todos os detalhes, tá? Um toquezinho. De bíter de cardamomo. Galera, vamos falar hoje, amanhã e sempre tem dose dupla? Vamos lá. Vamos falar? Sabe por quê? Porque hoje, amanhã e sempre tem dose dupla. Viva o Negroni Week. Gente, foi uma semana depois, mas o Negroni vale a pena. São só 100 aninhos que ele tem. Eu tô atrasado 100 anos. Saúde. Saúde. Espero que todos vocês gostem. Comentem. Se vocês forem de BH, quiserem vir cortar cabelo aqui também. Eu tô ganhando dinheiro por causa do adicional. Vem, porque os caras são top de linha. De vez em quando eu vou estar aqui e fazer um coquetel pra vocês. Sim, gente. Maravilha. Um abraço, galera. Show. Fui.